Senhoras e senhores, o papo é reto e direto, ele só quer agradecer por mais uma convocação na Celesta. Mas não sei se vocês perceberam, a número 1 tá no peito do Garra, o que provavelmente indica que nessa próxima convocação, no próximo jogo do Braza, ele finalmente passa a sua estreia, seja o goleiro titular. E aí, será que vai ser? Deixar nos comentários. Enquanto o bicho vai pegar por lá, a gente tem agora, Libertadores da América, estreamos ali, mano, jogo difícil em casa no Maraca, 0x0 com o Penharol, agora é fora de casa contra o Serro Portenho. Na sequência, imagina o quê? Um Fla-Flu, valendo o quê? A Copa do Brasil, não é mole não, cara. Tem mais Libertadores e depois ainda, nesse episódio, o segundo jogo decisivo da primeira final da vida do goleirão Garra, que até hoje tá iludindo, né? Não tá revelando o nome verdadeiro dele e nem o time, o clube de coração. E na sequência também, aí mano, os amistosos, Holanda e Alemanha, tudo indica que o Garra pode sim fazer sua estreia. Essa musiquinha de Libertadores já dá um climão, cara. Segunda rodada, a gente foi eleito o craque do jogo na primeira, pegamos simplesmente tudo no Maraca, mas agora a parada vocês já viram, né? É fora de casa e esse patch da equipe The Best realmente dá uma imersão incrível. Tem todos os estádios de times de Série A, Série B, Sul-Americanos, como aí o Serro Portenho, Europeus e tudo mais, tá maneiro. Desce o cacete aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, siga o pai no Instagram, que eu tô sempre postando coisas, contando. E pedindo vocês pra gente tomar decisões aí na carreira do Garra e também nas outras séries lá do Geração Gamer 2, que aliás, se tu não conhece, é o nosso canal de FIFA Mobile. Tem o link aqui também na descrição, vai lá e confira, tem vídeo todo dia também. Já tem aí o Serro Portenho tocando bola no ataque Nino. Bem demais ali pra fazer o corte, mas olha a saída errada, equivocou demais, entregou a Paçoquita rechadinha pro Serro, cara. Doze minutos aí de jogo, olha a falha grotesca, parece que é o Andrei, né? Tentou sair jogando, foi desarmado, é o Ganso. O Ganso perdeu essa bola, cara. Aí fazer o que, né? Chegaram de frente, mano. Olha só que facilidade. Tinham dois jogadores, tinha mais um e o Felipe Melo é o único que veio. A bola passou entre as pernas dele. Ah, vem novamente, hein? Aí o comando. O Serro tá dominando as ações nessa partida. A torcida realmente deles impulsiona demais o time. E o Fluminense sentiu esse baque, né? Tomar 1x0 ali numa falha de saída de bola no início da partida. Vamos acabando aí o primeiro tempo, mas a gente já vem aqui, ó, pra dar esse passe de extrema qualidade. Tá demais, cara. O Garra tá monstro pra saídas altas ali, também baixas. Tem mais um ataque? Não tem, cara. Fim do primeiro tempo. Estamos muito cientes que essa falha aí, mano, essa derrota, por enquanto, vai deixar a gente numa situação drástica, muito dramática. Aí o Garra já vem, ó, pra dar o passe. A gente tá com a qualidade aí nos pés, vários treinamentos de habilidade pra isso. Estamos tentando impulsionar o time pra chegar lá na frente. Tentar, pelo menos, né? Criar chances aí pra fazer o gol do empate. Bola ali na linha de fundo. O Coman é habilidoso, hein, cara? Girou sobre dois e veio trazendo ela pro meio. Prepararam, mandaram o Spom a Garra. Boa, cara. Sem dar rebote ali pro meio, só na moral. Já tem mais uma ligação lá pro nosso ponto aí. De novo funciona. Falta o Fluminense caprichar mais lá na frente. Aí veio pintando todo mundo, achou espaço, meteu ela buscando o canto esquerdo do Garra. Bola passa perto, mais uma saída errada, ó. De novo, cara. Como o Fluminense tá viajando nessa partida, os caras tão em outra sintonia. Olha o Felipe Mello recuando essa bola ali, pelo amor de Deus. Vamos tentar fazer a última ligação antes que acabe o jogo. O Garra bate pra frente, mas não deu tempo pra mais nada. Olha, fim de papo. A gente tem um empate, tem uma derrota. A situação tá dolorida e dramática aí pras quatro últimas partidas. Temos dois jogos no Maraca e mais dois fora. No nosso grupo estamos amargando a lanterna, né? O Penharol tem dois, o Serro foi a três com essa vitória. E o Ginásio, a La Plata, no meu modo de ver, era o time mais azarão. Eles estão na liderança, invictos ainda, quatro pontos. Agora, irmão, agora é o primeiro jogo da final. O mando de campo é do Flamengo. Apesar dos dois jogos serem no Maraca, deve ter mais torcida pra eles nesse e depois pra gente no da volta. Tá o Pedro, tá o Gabi no ataque, arrascaeta, o Gerson. Caramba, mano. É um time realmente muito forte. E é isso mesmo, hein, molecada. Primeiro é mando do Flamengo. Olha só que maneiro que tá o Maracanã ali, cara. É clima de decisão, primeira de todas. Aí deu uma bugada. Deu uma bugada o vestiário rubro-negro. Mas deu pra ver ali, ó. Os caras já estão trocando uma ideia antes do início da partida. O mando de campo tá pra eles. A torcida praticamente 95%, apenas cinco de tricolores. Vamos tentar segurar um empate. Seria excelente pra gente decidir com a nossa torcida. Ó, mas o time começa na frente. Aí o André dominando... O André, aliás, né, cara? O Igor Jesus veio, fez a falta. E eu acho que é uma boa pra, inclusive, tentar direta. Vamos ver aqui mais de perto essa jogada. Capricha ali e vai mandar, cara. Em cima da barreira. O jogo tá muito pegado ali no meio. Mas agora escaparam. Bola pro Pedro. Furou, furou, furou. Graças a Deus, pai. Já manda lá na frente. Olha só a bola de ligação de contra-ataque do Garra. Espetacular, mano. O Fluminense vem com esse lançamento do paredão. Tem bola ali. Bate pro gol, mano. Perderam. Segue ainda no tricolor. Olha aí o André. Fá, mano. Caraca, o Pedro Arrascaeta deu um carrinho no Gabigol. É jogo pegado. É Faflu, irmão. É Faflu. Não tem outra. É jogo decisivo. Bola na área ali. Tirou a zaga rubro-negra. Torcida do Flamengo cantando alto, impulsionando o time. Bola na área. O André corta. O Gerson pega a sobra. Tem aí o Torres. Abriu ela pro Mateuzinho. Tapa de primeira procurando o Gabigol, que tá dando até carrinho, véi. É difícil ver o Gabigol fazer isso na vida real. Aqui ele tá correndo atrás. Tem bola ali pro lançamento. Ah, erraram, véi. No Mente tá errando demais. A bola aí letal. E olha o Pedro. Vai sair no mano a mano com o Garra. Ficou fechado. A gente chegou à frente ali. Não deu ângulo pro chute dele. Mas segue ainda o Flamengo. Gabigol bate. O Garra segura firme. 41 minutos de um jogaço até agora no Maracanã. Tem mais uma bola. Pede essa garra. Olha aí, irmão. Que isso. Qualidade. Mas tem já o Pedro em cima. Marcação apertando. O Flamengo marca sobre as linhas. E no nosso campo, né. Eles tentam dar uma pressão ali pra roubar a bola. Já que eles estão ligados que contra o Cerro a gente tomou o gol justamente numa saída errada. Aí tem bola lançada pro Gabi. O Pedro já corre pra área. Gabigol volta aí com o Torres. O Mateuzinho na direita. Achou o Gerson livre de marcação. Mas até que ele dominou. Mano, já chegamos tirando. Mais uma bola bem recuada aqui pro Garra. Aí o Rian Lucas tá na marcação. Vamos sair no chão, véi. De boa com a nossa latera ali. Mas também não achou espaço. Aí o Felipe Melo. Volta ela com o Garra. Vamos fazer aquele lançamento de extrema qualidade. Impressionante como a gente tá acertando todos os lançamentos hoje. Gabigol quase sai na cara do gol ali. Mas estava marcado impedimento. Pezinho à frente. Já vamos pedir essa pra gente lançar, hein. Aproveitar a boa fase ali nos pés do Garra. Já tem opção de novo. A gente sempre bate de preferência naquele canto. Porque o Garra é canhoto, né. Já fica mais fácil. E o Flamengo desce em 42 minutos. Bola lançada. Spalma, Garra. O Araújo tem a sobra. O paredão segura o zero. Aí a marcação do Tricolor. Respira, respira fundo. Que finalzinho de jogo. Tem contra-ataque. Tricolor tem o Pablo dando carrinho. Só na bola, segundo o Juizão. Aí o Gerson já liga pro Arrasca. Já estourou o tempo de acréscimo. Mas vai ter o Cebolinha tocando. Vem bomba pra fora. Perdeu a bola do jogo Flamengo. O Garra segurou até onde deu. E agora contamos com a sorte. Zero a zero. O próximo jogo da final é com a nossa torcida. E não dá pra descansar, né, cara. Já estamos aqui no Maraca pra terceira rodada da Liberta. Seguindo com o time titular. Na sequência tem o jogo da final. Segundo jogo da Copa do Brasil. E aqui na Liberta também é final. Se não vencer hoje, já pode entregar os pontos. A gente não passa de fase. Tem a primeira chegada com a torcida aí. Impulsionando, empurrando o time. Gritando. Nense, Nense, Nense. Bola na área. Preparou o Canudo. Mas tem o zagueiro ali pra atrapalhar o chute. Outra jogada, hein. 25 minutos. O Fluminense tá fazendo a tentativa, né. Que é chegar pra dentro. E com tudo. O Paulo Henrique Ganso. Manda pra longe. Tem mais uma, véi. Vamos lá. Agora tem que balançar essa rede. Aí o John Arias. Que é o canhazinho marotinho. Daquele jeitinho. Jorge faz o cruzamento. Não entra, véi. Não entra. Já estourou o tempo. Não tem acréscimo. Olha o Garra aparecendo. Dominou. Preparou o Canudo. Defendeu. Defendeu. O goleiro do Ginásia. Veio. Era o último lance do primeiro tempo. A gente apareceu lá porque já tinha estourado os acréscimos. Que aliás foram zero, né. O juiz não deu nada. Quatro finalizações a zero. O Fluminense tá martelando, batendo com força. Mas esse gol não sai. E o primeiro da carreira do Garra quase saiu também. Já na metade do segundo tempo tá começando a ficar dramático essa partida que o gol não sai. Meia bicicleta longe. Ah, véi. É de matar, cara. É de matar. A gente não define o jogo. Aí vem o Ginásia. Chega nessa. Fica livre pra bater. E quase faz. A gente não acordar pro jogo já era essa Libertadores. Cara, eu tô sentindo a falta do cano. Olha ali na cara do gol. Defendeu. No rebote. Faz. Faz. Vai, Marrone. Vai, Marrone. Cruzamento. Germão Cano. 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 Aos 45 do segundo tempo. Chorado na raça, no drama. Germão Cano. Isso sim. De cabeça. Vamos. Vamos, tricolor. Olha o Felipão ali no fundo da torcida. Dá um print nessa imagem. Parece o Felipão, cara. Ainda tá segurando lá na frente, hein, mano. Pode acabar, Juizão. Pode acabar essa parada. Já estourou os sacrésimos ali. Vamos comemorar a primeira vitória na Liberta. Foi sofrida, foi dolorida. Mas, mais do que necessária pro time acordar aí na Liberta, cara. O Cano decide. A gente empata aí com o Ginásia, que era inclusive o líder desse grupo. Com essa vitória, olha só que maneiro, cara. Tá tudo embolado, né. Quatro times ali, três sem quatro pontos. O Penharol tá com três. E pelo saldo de zero, a gente tá na segunda posição. Então, só dependemos das nossas forças. Faltam dois, três jogos, né. E a gente tem ali as decisões, sendo que apenas um em casa e dois jogos fora. E olha a concentração. Primeira final da nossa vida. Todo mundo ali alerta atento, porque sabemos do potencial que o Flamengo tem. No Pedro, no Gabi, no Arrascaeta, no Gerson. Realmente é um time difícil. E agora com o mosaico do Fluminense, o tricolor tá ali na parada. Manda o papo reto aí, cara. Não podemos dar mole, a gente tem que jogar pra cima. Temos o apoio da torcida. A gente segurou zero a zero com a torcida do Flamengo impulsionando o time. Agora é a hora da gente pegar pra quebrar, vai. Arregaçar esse jogo. Jogar como se fosse a última partida da vida de cada um desses 11 jogadores. E o garra ali, mano. A gente vai tentar fazer história. Se fizermos a nossa parte, no mínimo, a gente garante um empate. E olha o Gabigol recebendo essa na linha de fundo. Meteu cruzamento ali. Não pode deixar o Gabi com liberdade, hein? Tem escanteio. Bola na bola. Parado o Arrascaeta. É danado. Vamos ver o que dá pra fazer ali, ó. Dois já chegaram pra marcar. É jogada ensaiada. Curtinha pro Gerson. Dele já tem ali na frente o Igor Jesus. Não acha espaço. Matheus Mendes também. Fluminense fecha bem as linhas. Mas o Gabi tá ali pra girar. Rolou no Matheusinho. Vem cruzamento. Passa por todo mundo. O Pedro já tava fechando a trave. Tem jogada aí do Fluminense. Olha o cano. Giro sensacional. Tá passando livre. O nosso camisa no oito. Na cara do gol. Na cara do gol do Fluminense. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título. Olha só que lançamento. O Arrascaeta que tava marcando. A defesa do Flamengo totalmente bagunçada, irmão. Completamente bagunçada. Olha aí a galera. Agora comemora. 1x0. Vamos segurar agora. Garrão. Matheus Martinelli. O camisa oito balança. E tem bola. Olha o Pedroca na cara. Espauma. Não o suficiente. Não o suficiente. Pedro faz o gol. O gol que vai empatando o jogo. Olha só o drama. Que final. Que flaflu é esse. Cebolinha lançou a marcação. Ficou aberta. A gente tocou nela, cara. Ia ser uma defesa espetacular. Faltou um pouquinho ali. Mas pegar mais um pouquinho do dedo do Garra. Ele não deixava ela entrar. Foi bem na beiradinha. Caraca, moleque. Faltou pouco pra gente pegar essa. E o jogo incendeia. De vez já tem o tricolor buscando ficar na frente novamente. Olha o giro ali. A batida no cantinho. O goleiro rubro-negro. Espalma. Matheus Cunha. Flamengo escapa. Gabigol chegou. Bateu. Ah, para, velho. Ah, não tem o que dizer, cara. Se for ficar dessa maneira, é pedir pra perder essa final. Olha só de novo. Finalzinho do primeiro tempo. Bola lançada pro Gabi. Ele saiu livre. O Nino não marcou, cara. E como que pega uma bola dessa? Ah, brincadeira, velho. Saímos na frente. Mas Pedro e Gabigol viraram pro Flamengo. A gente tem mais 45 minutos. Dois chutes a dois. Pra tentar o mínimo empate e forçar essas disputas de pênaltis aí na final da Copa do Brasil. E agora, velho. É agora. Metade do segundo tempo já foi. Vamos caprichar. Quem vai chutar, quem vai. Não aparece na câmera. Tem. É cruzamento. Tentou pra fazer o gol na rede. Na rede do lado de fora, cara. Marrone. Velho. Velho, que chance foi essa. E aí tá o Arrascaeta. Agora achando muito espaço. Bola cruzada. Vamos pegando. Já vamos fazer a ligação lá pro ataque, velho. Vai, Fluminense. Total, hein. Já estão com os zagueiros. Seta totalmente pra frente. Já com os zagueiros lá no ataque. Pra tentar tudo ou nada. Buscar esse segundo gol. Aqui o Flamengo vai gastando a bola no ataque. Sobrou pro Pedro. Ah, desviou, cara. Desviou na marcação. É o terceiro do Flamengo. O segundo do Pedro. Duas vezes. Lei do ex. Agora a vaca foi pro Brege, mano. Agora praticamente impossível. E lá vem o Gabi. 40 minutos. A torcida do Flamengo. 5% que estão presentes aí. Estão comemorando. Fluminense praticamente a torcida calada nesse momento. Era a nossa primeira final. Primeira chance de Caneco. Mas parece que, mano, tá indo por água abaixo. Bola na área ali. Sobra pro Thiago Maia. Flamengo gasta o tempo aqui. A gente só tem um zagueiro. Tá uma brecha gigante. Eles podem fazer um gol a qualquer momento. Fazer uma goleada, né. Momento de agora é segurar isso. Tem de papo, rapaziada. Matheus Martinelli abriu o placar. Mas Pedro duas vezes. E Gabigol uma. Eles viraram. E a gente sai chorando de campo. Cara, imagina, né. Você ser jogador profissional. Sua primeira chance de título no Fla-Flu. É emocionante. Valendo uma Copa do Brasil. Que vale mais de 50 milhões pro campeão. A gente jogou bem, cara. No primeiro tempo lá. Mas aí o Flamengo desandou a fazer gol. E os chutes realmente não davam pra pegar. Esse último aí. A bola desviou na marcação. A gente tava bem posicionado. Pegou ali 3x1. Fazer o que, cara? Eu só digo uma parada. Aqui não tem reset, irmão. Aqui é na emoção e na raça. Vamos em busca de um próximo título aí. Tem Libertadores. Tem Brasileiro. O Garra vai buscar o primeiro Caneco. Vamos sair orgulhosos que a gente fez boas partidas no episódio de hoje. E tem agora jogos contra a Holanda. Será que é titular? Tamo junto sempre. E até a próxima. E mais.